Senhoras e senhores, imagina que vocês estão num dia comum navegando pelo YouTube procurando gameplays aleatórias de jogos do nosso querido encanador favorito, que no caso, é o Mario. Até que após inúmeros vídeos, você se depara com a gameplay de uma home hack de Super Mario Bros. 1 intitulada como Mario 19. A gameplay em questão começa como qualquer home hack tradicional que você encontra aí pela internet, só que rapidamente as coisas começam a ficar fora do controle e bem assustadoras também. E é isso, senhoras e senhores, que estamos prestes a ver aqui com essa gameplay aí postada pelo nosso querido Vibing Leaf, que caso você não saiba, se trata do mesmo criador aí daquele analog horror do Sonic intitulado como Doomed, e que inclusive eu reagi recentemente aqui no canal e muito provavelmente vocês assistiram também. Mas enfim, senhoras e senhores, vamos dar uma conferida então nessa gameplay mais do que bizarra e vamos ver aí quais pesadelos podemos aguardar no vídeo de hoje. Dito isso, senhoras e senhores, não se esqueçam aí de se inscreverem neste canal e deixem um like pra fortalecerem ainda mais o meu trabalho para que eu possa continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Faz aí, confia se não, já sabe né meu nobre, vai puxar teu pé à noite. Enfim, senhoras e senhores, vamos partir aqui então direto para o que interessa. Muito que bem, senhoras e senhores, estamos aqui já com um vídeo em questão aberto, prestes a reagirmos ao Mario 19, tá? Diferentemente daquele outro analog horror, que no caso é o Doomed que eu falei para vocês mais cedo nesse vídeo, isso aqui em questão se trata de somente um vídeo com 10 minutos e 20 segundos de duração, tá? Como vocês podem ver o título aqui, temos Mario 19 e um textinho em japonês que eu parei para pesquisar aqui para ver o que significava. E curiosamente, estranhamente falando, essa parte em japonês significa Martin e Mario, Aventura Maravilhosa. Eu não faço a menor ferrada ideia do qual o significado disso aqui, mas provavelmente a gente vai acabar descobrindo nesse vídeo, tá? Então, vamos começar a assistir e vamos ver o que vai acontecer. Let's go! Tomara que não tenha um jumpscare na minha cara. Ah, ok, esse vídeo contém imagens perturbadoras, luzes piscantes, enfim, pode causar desconforto, por favor, tome cuidado. Se você tem problema com isso, vai ver outro vídeo, tá? Ok, o hack já começou nada convidativa, né? No caso, temos blocos vermelhos aí, uma tela de título bem cagada, provavelmente feito no Microsoft Paint. E é isso. Achei que o jogo já tinha travado antes de começar. Meu Deus do céu. Puta que... Caraca. Mano, eu tomei tanto susto, só que tipo, o susto veio para dentro, tá ligado? Engasguei. Escutava muito alto para mim, eu tive que abaixar um pouquinho, porque eu não sabia que estava tão estourado o meu mic, tá? Ok, vamos começar então. Já tenho uma observação a fazer, né? Parece que a música que está tocando é a música tema do Super Mario World, só que é uma versão de Nintendinho, né? O Mario está nessa espécie de ambientação diferenciada. Parece que a física do jogo também está um pouco diferente, né? As moedas ali no canto superior esquerdo. O Mario não está fazendo absolutamente nenhuma pontuação, está matando o Gumba só por matar. E eu não sei se é impressão minha, mas eu percebi que a... Não, parece que a câmera realmente está indo para trás conforme ele vira. E os Gumbas também parece que eles ficam no lugar, eles não desaparecem depois que você esmaga eles, né? Ô, louco. As plataformas que vibram, velho. Qual que é o efeito color... Que isso? Oxi! Nossa, eu jurava que o Gumba estava carregando uma 3.8, velho. Eu jurava para vocês, mano. Aparentemente era só um bug visual mesmo. Que claramente não é um bug, né? Porque o próprio cara parou para ficar olhando. Com certeza vai ter coisa a mais nisso aí, velho. É um aviãozinho ali voando, mano. Olha isso. Não toca nisso, meu consagrado. Deixa essa poeira embora. Deixa voar, velho. Deixa voar. O cara é um idiota, velho. O que é isso? Parabéns, você... Ah, tá. Ok, ele acelerou o vídeo para voltar àquele ponto que ele estava. O bug permanece aí. Nossa, tem tipo metade... Ah, esses culpas aí, eles não são... Eles não são colid... Eles não têm colisão, no caso, né? Eu ia falar colidíveis. Nem sei se a palavra existe. Essas plataformas parece que elas meio que levam o Mario voando, tá ligado? Tipo, parece que meio que você fica pulando infinitamente nessas plataformas. Você não pode parar nelas e pular, né? Vai encontrar quem? O Sonic.ez? O Goomba.ez? Que isso? Eita! Acho que ele viu o Wandinha na Netflix, mano. Qual é? Qual é, velho? Que isso? Anoitece... Ah, Mario, é só mais um dia de trabalho, cara. Você faz isso todo dia com os Goombas, só você não percebe, cara. Que isso? Que isso? Parece um gato preto olhando a gente? Nossa, tem umas vozes no fundo, mas eu tô com medo de aumentar. E ele foi pra cima do gato. Claro que não podia acabar bem isso, né, Mario? Você é um idiota, Mario. Você é um imbecil. Que que é isso? Puxa, ele foi teletransportado pra Super Nintendo Zone, cara? Os gráficos melhorou pra caceta? E tem esse monte de bug passando na tela. Ó o Goomba ali, ó. Ó o Goomba, ó. Ó o Goomba ali, ó. Escondidinho, mano. Ah, não. Ele desaparece, hein? Ele desaparece. Ele não... Eu achei que ele ficava na tela, só o cadáver amassado dele. O que isso aí é meio perturbador pro Mario quando você parar pra pensar, né? Ele pisa nos bichos, desça os cadáveres lá e... Mario não tem muita ideia pra trocar, não, mano. Não tá nem aí pra vida alheia. O cara conseguiu literalmente achar um atalho, estilo Mario World, velho. Continua lá, mano. Você vai achar uma fechadura, uma chave, aí você enfia uma na outra, velho. Já era. Tá feito. Vai pro mundo secreto. Ele tá continuando seguindo aqui o rolê. Eu tô tentando entender o que que tem ali no fundo. Nossa senhora, isso deve ser um inferno. Nona Téia de fazer, mano. Só de olhar já tá me dando desespero, velho. Ah, e ele vai ter que pular direto. Eu não lembro se teve esses blocos em nenhum outro jogo no Mario, velho. Eu acho que é uma invenção pra essa gameplay, pra essa run hack mesmo, né? O que isso? Isso é bloco de ouro? É uns tijolos, mano? Se ele terminar de levantar a casa lá, mano, os tijolos tudo jogado aí. Aí a areia, né? Obviamente, né? Não, isso aí parece órgão humano. Tem uma faca... Agora... Ai! Meu Deus do céu! Que diabo é isso, cara? É um tumor... É um toad com tumor... É um toad more? Que diabo é isso, irmão? Deixa o feio na desgraça. Nossa, parece que ele tá, tipo, numa cozinha ou numa... Sei lá que diabo de lugar é esse, galera. Como é que tá desconfortável? Ih, vai ficar tudo escuro. Vai pegar, vai dar um abraço no Mario. Nossa senhora. Pelo menos o chão é fixo ali, né? Olha! Tá bugadaço, velho. Tem que assoprar essa fita mais, hein, cara? Você cuspiu lá dentro. Meu Deus! O que é isso? Mano, isso é um T-Rex, velho? Parece um T-Rex, mano. Será que é o Yoshi, velho? O Yoshi adulto, cara? Olha! Não sei dizer exatamente, mas pra mim parece o focinho de um T-Rex e o olho dele correndo. E tem umas frases de abonência que eu não consigo... Ai! Jesus Cristo. Ai, que maravilha. LSD Zone. Ai, que maravilha, velho. Nossa, isso aqui tá me dando uma vibe do Donkey Kong.exe, velho, essa fase. Quem já viu esse Donkey Kong.exe é bizarrão, mas não. O jogo todo vem por wave, tá ligado? Eu gosto muito daquele jogo. Ah, tem umas árvores espalhadas, caídas, umas folhas, sei lá, velho. O jogo virou todo hiperrealista agora. Eu tô me sentindo drogado. Só por ver a gameplay, cara. Que maravilha. Foi na sincronia do pulo dele, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. O que que foi isso? Aquilo lá, não parece um olho ali atrás, velho? Pelo menos não me assustou tanto quanto eu imaginei que ia assustar, velho. Os jumpscares foram piores, velho. Olha. Essa é a prova de que a Terra é plana, gente. É só você mostrar isso aí, mano. Não parece o logo da Globo, velho? No carnaval de 2004, sei lá, mano. Parece um pouco da bandeira do Brasil. Bizarro na games. Nossa. Ih, bugou, 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 velho. Bugou. Opa, primeira vez do cara, ele tá sendo muito pro player, viu? Tá jogando fino demais, cara. Olha isso. Imagina os speedrunners, velho, fazendo essa parte aí, velho. Nossa senhora. Sim, existe o speedrunner do jogo .exe, gente. Acreditem se quiser, existe. Eu sou um deles. Eu fiz speedrunner do Sonic .exe, recorde mundial. Mundial, cara. O vídeo tá aqui no canal, pesquisa, velho. Aquele vídeo foi fogo, mano. Foi muito bom fazer. Foi muito bom, cara. Tá, ele tá indo pra algum lugar. Me lembra um pouco também, sei lá, umas sirenes de polícia, essas luzes passando, tá ligado? Mas, LSD Land, cara. É Land Super Drogas, LSD. O gato preto de novo. Não sei se é o gato. Ih, ficou escuro. Caraca, mano. Todo dia você vai abraçar o gato, cara. Vai encher o rabo de pelo. Eu entendi a tradução. Ele tá falando que sua irmã é minha. Sobe daqui. Que que é isso? Eu tô tentando entender o que que é, mano. Parece um, sei lá, um esqueleto. Ele tá se comunicando. Tá falando várias palavras em japonês que eu não faço a menor ideia do que significa. Vocês sabem? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu não sei falar japonês, infelizmente. Se eu tivesse aqui, ela tá no outro quarto fazendo live. Ela traduzia pra mim. Ué? Caraca, um monte de spread bonitinho no Mario, velho. Só que agora ele tá com as cores do Mario clássico, né? Do Mario World, no caso, né? Pra frente. Isso é uma mensagem de parabenização? Você foi parabenizado por ter bugado o jogo? Ter cuspido no cartucho, velho? A tela secreta, mano? Igual no Sonic 3D Blast? Você libera você cuspindo o cartucho. No 3D Blast tem que meter uma porrada no cartucho que você libera a tela de seleção de fase. O que é isso, velho? Tá, é aquela criatura de novo. Ela tá bem no meio dessa pedra, dessa coisa estranha. É uma caveira que significa preerigo, meu nobre. Preerigo nunca é bom, né? Isso, pula de cabeça no espinho, Mario. Confia, vai dar bom. Sim, vai dar muito bom. Confia. Parece um alho ali em cima. Parece uma cabeça de um alho. Nossa senhora, isso deve estar doendo pra caceta. Ele tá quicando no espinho, velho. Não faz isso não, mano. Vai rasgar cueca, calça, tudo, mano. Pra costurar vai ser uma... Tá passando uns pássaros na tela. Isso tá muito hiperrealista, tá ligado? Mas eu gosto da estética meio retrô, assim. Que parece, sei lá, sendo gravado por uma fita VHS, mano. Tá muito massa. Tem um aviso muito desesperador. Porque tem um ponto de exclamação. Então tem um aviso aí, né? Ih, voltou. Acabou? Ai! Acho que não. Não acabou não, irmão. Não acabou não. Tem mais. Tem mais, cara. Lascou-se grande, velho. Caraca, mano. E tem um... Parece que tem um 3 ali no final, mas acho que é uma letra, né? E acabou o vídeo. Mano. Que diabos foi isso que eu acabei de assistir, mano. Cara, tem algo muito atmosférico nessa gameplay aqui. Que, sei lá, faz com que eu me lembre das curpipastas lá de 2012, 2013. Aquelas curpipastas bizarras lá que não tem exatamente uma resposta clara. Cara, eu fiquei muito perdido. Muito perdido mesmo. Mas eu entendi a proposta do bagulho. É simplesmente uma home hack pra te deixar extremamente desconfortável. Você não sabe o que tá acontecendo. Não sabe pra onde isso vai. A única coisa que eu acho que eu entendi, galera, é que existe uma espécie de entidade das trevas que tá corrompendo o jogo por completo. E, basicamente, o Mario se deu de cara com ele. É por isso que começou a aparecer os Goombas e tudo mais. Talvez aquelas facas tenham significado também. O fato do Mario ter pulado num monte de carne. Algo a ver com, sei lá, alguma espécie de assassinato. Eu não sei, cara. Mas, honestamente, isso me deixou bem intrigado. Eu queria muito saber o que tá escrito naqueles textos japoneses. Se algum de vocês souber, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou dar uma lida. E, bom, eu tô curioso pra saber o que diabos isso aqui significa. Vocês entenderam o que significa isso aqui? Comenta aí embaixo também que eu quero muito saber a interpretação de vocês. Mas, cara, achei bacana. Eu só fiquei muito perdido. E, dito isso, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui em questão, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que o canal do Vibe & Leaf está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se inscreve no canal, meus consagrados. E aproveito pra dar um like também pra dar aquela fortalecida bacana no meu trabalho, beleza? Parece que vocês têm gostado bastante desses reacts aqui que eu faço de gameplays perdidas e analog horrors e tudo mais. Então, eu fico muito feliz com isso porque é algo que eu gosto muito de assistir, de teorizar, de comentar e tudo mais. Então, podem ficar à vontade para me indicar outros também para que a gente possa estar conhecendo juntos aqui e teorizando juntos também, beleza? Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Então, um beijo pra vocês, valeu, até mais, é nóis e tchau!